Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é o dia do Arraial da Rosinha. Convido vocês a participarem dessa festa junina juntinho com a gente. Pode falar se o nosso cenário não ficou super fofinho e a Rosinha ficou linda de caipirinha. Pra fazer o cenário foi super simples, eu peguei alguns pedacinhos de EVA que eu tinha em casa e cortei os formatos das bandeirinhas. Depois eu colei todas as bandeirinhas em uma linha como vocês estão vendo aí. Pra decoração eu usei essas mini garrafinhas que eu tinha aqui em casa. Eu cortei os EVAs bem pequenininhos pra colocar dentro pra fingir que eram comidinhas, bebidinhas. Depois pra fazer a bancada eu peguei uma caixinha de papelão que eu tinha aqui em casa e encapei com uma fita, mas você pode encapar com qualquer tecido que você tiver em casa. E pra dar aquele charme na nossa bancada eu colei algumas bandeirinhas. Olha que linda, filha! Que maravilhosa! Essa pouquinho é muito linda! Né, filha? Olha só que bonitinha que você tá de chapéuzinho, meu amor! Tá linda, né, princesa? Olha que delícia! E essa mesinha? Ah, suas bandeirinhas! Ah, que coisinha mais fofa! Esse não pode comer, mas esse aqui pode, ó. Esse aqui é pra rosinha. Caiu o chapéu da minha princesa, a mãe vai pôr o chapéu de volta. A mãe vai pôr o seu chapéuzinho de novo. Quer esse aqui, filha? Quer esse? Não quer, pepininho? Não? E essa folhinha também não quer? Não? Não quer, menininho? Não quer não, meu amor? Que coisinha mais linda, minha princesa! Minha caipirinha linda! Tá bonitinha? Ô, bebezinho da mãe! Coisinha linda! Coisinha linda, essa caipirinha! Coisinha mais fofa da mãe! Come, amor! Fala, vou pessoal, meu amor! Gente, eu tô trabalhando, mas eu tô comendo, viu? Olha só, eu tô comendo a minha verdurinha! É! Olha que delícia! Eu adoro! Adoro a minha escarola, gente! Olha que delícia! Tá gostoso, amor! Tá gostoso! Que delícia, mamãezinha! Olha a coisinha mais linda! Gente, olha essa boquinha que fofura! Coisinha linda da mãe! Coisa mais fofa! Gente, ela é tão confortadinha! Ela só come o que você oferece! As coisinhas daqui assim, ela nem chegou perto! Tá tudo colado, tá? Pra ela não pegar! Mas ela não pega de jeito nenhum! Ela só pega a comidinha dela mesmo! Tão fofa! Ai, que coisinha linda, mamãezinha! A mamãezinha vai fazer carinho no neném! Vai fazer carinho no neném! Você não quer que eu roube sua comida? Eu não vou tirar seu papá, meu amor! Come mais pra cá, pro povo te ver mais bonita! Vem cá! Não? Aqui, ó! Come! Come! Vamos lá! Vamos lá!